E aí, cadê Joaquim? Onde é que ele se encontra? Joaquim, que eu saiba ele foi fazer um serviço pra você. Conversa, rapaz. Ele fugiu pra não me pagar. Só que tem um porém. Ele pode se esconder onde eu estiver, eu acho ele. Pode ter certeza. Você sabe quanto ele me der, não sabe? A última vez que ele me falou eram 5 mil reais. De nada, Clínica. 5 mil, dona? Eu tive somando essa semana, já tá em 10 mil reais a conta dele, viu? Eu não posso fazer nada. Olha, comadre, você pode sim. Cadê o dinheiro que você recebeu hoje de manhãzinha? Passa a grana, comadre. Eu vim buscar o dinheiro e não vou voltar sem ele. Zezão, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Olha, comadre, não tem mais tempo pra perder, não. Por favor, entre. Bora. Zezão, pelo amor de Deus, não faça nada, não. Eu me dou o dinheiro. Você não dá um passo, carvãozinho, porque senão arrebente seus peitos. Ai, meu Deus, pelo amor de Deus. Cochete, mulher, quem é você, hein? Vai embora, seu carvãozinho, porque senão eu tirei você agora. Calma, moça. Eu vim aqui conversar, rapaz. Maria, pelo amor de Deus, o que é que vai acontecer? Nada, Carol. Fica... Tantinha, pelo amor de Deus, solta essa arma. Eu tô com vontade de ver esse cabrão no chão. Você não foi embora agora, eu atiro. Calma, moça. Você tá nervosa, moça. Por favor, eu vim aqui e fui negociar, mulher. Já tá negociado. Ou tu vai embora agora, ou eu te mato. Sai, sai, sai. Pode sair agora. Sai, sai, sai. Vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, cuda maluco, morre agora. Dandinha, eu vejo o que você fez. Ele vai voltar com os homens dele. Hã? Esse aí não volta aqui mais nunca. Saiu daqui cagando, minha filha. Hã? Duvido. Dinah, Dandinha tem razão. Esse cara merecia isso mesmo. Olha, ele foi e ainda deixou a moto aqui pra nós. É, velho, é mais sério. Dandinha, vamos entrar. Ele vem já buscar a moto. Vamos entrar, mas eu vou ficar dele na porta. Você passou dessa porteira ou aqui mesmo. É melhor a gente ir pra casa do seu Zé, que lá a gente fica mais segura do que aqui. Ninguém vai sair daqui coisa nenhuma. Esse cara não tem saber que aqui tem jeito de coragem. Olha a hora mais. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. E minha moto? Como é que eu vou pegar agora? A carreira, a carreira, eis que o cabuinho é queimado. A carreira, a carreira, eis que o cabuinho é queimado. É que poucasquinhas efetadas. A carreira, a carreira, a carreira, ou queimado. Assim por queimado. Obrigado.